Os ingredientes do nosso pão, 5 xícaras de farinha de trigo, 2 ovos, 2 colheres de margarina pessoal, margarina com sal, 1 xícara de calabresa, 350 ml de leite, o leite tem que ser morno, 1 colher de sopa de sal, sopa rasa, e 2 colheres de sopa de açúcar. E esse fermento é 10 gramas de fermento biológico, esse saquinho aqui desse fermento. Então eu coloquei o saquinho aqui dentro desse recipiente. Então esses são os nossos ingredientes do nosso pão galera. Então vamos lá, vamos pegar aqui o nosso liquidificador e colocar primeiro o nosso leite morno. Então eu coloquei aqui, esquentei um pouquinho, não deixa ferver, só para esquentar um pouco galera. Vamos acrescentar as 2 colheres de margarina e também 2 ovos. Vamos colocar as nossas 2 colheres de açúcar e também aquela colher rasa de sal. E aí nós vamos bater, pode bater aí bastante para ele misturar bem esses ingredientes. A gente não colocou a farinha nem o fermento. Então agora nós vamos pegar a nossa calabresa, coloquei aqui em uma frigideira e nós vamos dar só uma torrada nela. Tá certo galera? Vamos fritar um pouquinho essa calabresa e deixar esfriando. Já no recipiente com vidro, nós vamos jogar aqui a nossa farinha de trigo e o nosso fermento. E aí nós vamos misturar a farinha com o fermento, esses ingredientes secos. Depois que a gente misturar bem esses dois ingredientes, nós vamos poder colocar a nossa mistura do nosso liquidificador. E aí nós não vamos precisar sovar, nós vamos apenas pegar aqui a nossa massa e despejar o nosso líquido. Despeje tudo. E aí nós podemos fazer o processo aqui apenas mexendo galera. Então tem que mexer bastante, mexer bem. Ela vai ficar um pouco mole, não vai ficar tão firme quanto ela ficaria na massa sovada. E eu vou mostrar para vocês qual é o ponto certinho para vocês não errarem no ponto. Tá certo? Porque se errar no ponto, olha só como ela está liguenta. Ela tem que ficar liguenta assim e consistente. Mas perceba que ela ainda está mole. Então esse é o ponto. Tá certo? Aqui a nossa calabresa eu fritei, ela esfriou um pouquinho. E aí eu só vou jogar ela aqui na nossa massa e mexer bem. Tá certo galera? Eu coloquei uma xícara de calabresa, mas se você quiser você pode colocar mais. Ou você pode colocar queijo, presunto, pode colocar o que você quiser. Tá certo? Mas com calabresa fica muito bom mesmo pessoal. A gente fez aqui e já devoramos esse pão rapidinho. Então está pronta aqui a nossa massa. Nós vamos fazer o que? Nós vamos deixar ela agora descansando. Do jeito que ela está aqui, nós vamos deixar ela descansando por 10 minutos. Depois que ela descansar aqui, nesse recipiente por 10 minutos, nós vamos pegar uma forma untada. Eu untei com margarina e farinha de trigo. E aí nós vamos jogar essa massa dentro aqui da nossa forma. Tá certo? Jogue ela aí direitinho. E ela vai grudar um pouquinho na espátula. Você dá uma mexidinha com a mão assim mesmo que ela fica bem uniforme na forma. Ok? Descansando nessa forma por mais 20 minutos para ela crescer. E olha só como ela vai ficar pessoal. Já cresceu a nossa massa. Está bonitona. Tá certo? Agora que ela está bonitona, nós vamos levá-la no forno. O forno 180 graus por 40, 50 minutos. E olha só o resultado galera. Ela está brilhosa assim porque eu passei, eu pincelei uma margarina aqui por cima. Tá certo? Ficou assim pessoal. Eu vou desenformar e cortar para vocês verem como ficaram. Então vou desenformar. Pronto. Olha só como ficou pessoal. Ela ainda transbordou um pouquinho. Minha forma poderia ser um pouco maior, mas ela ficou muito boa. Então nada sairia dessa receita se eu fizesse e não cortasse para vocês verem como é por dentro. Como ficou a consistência. Então nós temos que cortar para vocês verem galera. Para vocês conferirem se realmente ficou fofinho, se ficou bom. Cortei ao meio. E olha só pessoal. Eita que bonito hein. Que pãozão fácil de fazer pessoal. Se você não queria fazer pão com preguiça de sovar, olha como ficou fofinho o nosso pão. Galera, espero que vocês tenham gostado aí da receita de hoje. Se você gostou, deixa um like aí pessoal. Comenta, compartilha pelo WhatsApp. E nós agradecemos vocês que curtem os nossos vídeos aqui. Um abraço. Valeu galera. Tchau. Tchau. Tchau.